É na capela do Murá Foco as câmeras, merau Eu sou filho do Raga Ganja, baixa, lascia E dropa outra letra Na ponta da caneta A poesia vira meta E a meta é declamar É na capela do Murá Foco as câmeras, merau Eu sou filho do Raga Ganja, baixa, lascia E dropa outra letra Na ponta da caneta A poesia vira meta E a meta é declamar Eu vou voar Filho de uma nobre, moça jovem Filho de uma puta não se envolve Filha carregada, fone, corda, molotov Dropa outra engove Logo eu que venho a bolsa café no chá das nove Câncer dos da vida, o mulher vem fazer love Prelimina, se diz que zero, meia, nove Que a gente se envolve, que a gente resolve Filho carudo, então bote a cara a tapa Mano, ela me olha de uma forma que me chapa Essa bunda é tipo sete mares dos bares Dos ares, o guasmo e o além do espaço Se segue, levo, látos do mapa Erva quando não vai nem te derruba com um tapa Final de semana tô com o gigante na lapa Yeah, látos dos grills Cinco camaradas que mandou no bonk Ela tá na sala jogando pierponk Já falei, sou raga, o nex da song Taca fogo no dedo do kingtonk Minha família em festa de fumaça combi Pique, tapati, tiozinho, pachong Já falei pros pelé, o brabo tem nome Látos dos grills, moleque tá rolando Na capela do Murat Foco as câmeras, eu sou filho do raga Ganja boy, sei lá, sei aí Dropa outra letra na ponta da caneta Poesia vira meta e a meta é declamar Na capela do Murat Foco as câmeras, eu sou filho do raga Ganja boy, sei lá, sei aí Dropa outra letra na ponta da caneta Poesia vira meta e a meta é declamar Poesia vira meta e a meta é declamar